Agora a gente tá na torre Olha aí Olha aí Nossa A poluição O negócio não é negócio não O chão parque lá A parada vai girando A construção será o que eles estão construindo aqui Tudo bem Lá embaixo tem o chão parque O chão parque O negócio vai rodando Nossa, muito perfeito Nossa 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 Estamos descansando agora Como é isso? Estamos descendo Agora eu vou descansar um pouquinho